A primeira varginhense que nasceu em 2014 veio ao mundo pouco depois, às 4 da manhã, do dia 1º de janeiro. A pequena Ana Luíza nasceu com 2,9 kg. É a primeira filha do casamento de 4 anos, de Regiane, que tem 27 anos, e Elias, de 28, moradores do bairro Vila Registânia. O adiantou, era para o dia 7, aí acabou vindo um pouquinho antes. Acabou sendo apressadinho. O pai não escondia a felicidade e a responsabilidade em ter a princesinha nos braços. Nossa, agora é só curtir ela. Enfretir mais a vida, né? Dá para enfretir bem agora com ela. Dona Natalina, mãe de Regiane, acompanhou a filha em todas as etapas da gravidez. Estava emocionada com o nascimento de mais uma neta. Ah, nossa, foi muito, nossa, foi. Nossa, eu fiquei muito emocionante. Nossa, que até não sabia o que eu fazia, de tanta alegria. É um presente que está vindo num dia especial, num momento especial, só coisa boa, né? Já vem para começar com o pé direito antes. Com certeza, ano novo, vida nova, tudo novo. Com certeza, ano novo, vida nova, tudo novo.